Música Tá bom! 996663917 Pede que a gente dá um jeito e rola! E aí galera, boa noite, aqui é a Letícia de Campinas Oi E aí rei, manda falar aí pra gente no som do John Lennon, Greenlight Tá Educadora, toca mais alto Give me the green light It's standing right in front of me I know that we will be alright, alright Educadora, toca mais alto Manda Oi, Reginaldo, Dani de Pedreira, tudo bem? Tudo! Toca pra mim, skunk, uma partida de futebol Beijo, tchau, tchau Música, história e curiosidade Hashtag play Um play e tudo acontece Tchau, tchau, tchau Obrigado.